A Netflix, pelo visto, não está só agradando quem é fã de One Piece, pois agora foi confirmado uma bomba de lançamento de novos animes dublados que estarão chegando na plataforma muito em breve. Tem Boku no Hero, Yu Yu Hakusho, Spy Family e muito mais. Muitos desses animes que estarão sendo lançados foram muito esperados pelo público, principalmente Spy Family, que até o momento só está disponível na Crunchyroll. Mas como a Netflix não é boba, é claro que ela também vai lançar esse grande sucesso na sua plataforma. E Yu Yu Hakusho também. O live action feito pela Netflix fez um enorme sucesso e como forma de retribuição, o anime também estará chegando no catálogo. São muitos bons lançamentos que estarão chegando. Então se você quer descobrir quais são todos esses lançamentos, assiste esse vídeo até o final que eu te garanto que você vai gostar. E é claro, se você gosta de animes e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Então se você quer falar comigo, é só ir lá. E antes de irmos para o conteúdo, eu só queria falar para vocês que agora o canal tem oficialmente um clube de membros. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos. Além disso, tem acesso liberado ao grupo do WhatsApp do canal. E ó, quem é membro do Rei dos Piratas pode até mesmo escolher qual será o próximo vídeo. Então não perde tempo, o link para se tornar membro está no primeiro comentário fixado. Eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, como são muitos novos lançamentos, eu vou detalhar um por um aqui no vídeo. E também vou tentar passar todas as informações que são consideradas as mais importantes, para que não fique nenhuma ponta solta. Mas caso você venha a ficar com alguma dúvida, pode mandar nos comentários ou no meu Insta que eu te respondo. Dito isso, vamos para os lançamentos. E o primeiro lançamento que foi confirmado é Boku no Hero ou Mahiro Academia, para quem prefere o nome em inglês. Esse foi um dos animes mais populares da história. E desde o seu lançamento, Boku no Hero fez muito sucesso. Sucesso esse que fez o anime chegar ao topo dos mais assistidos. Porém, devido a alguns problemas no seu enredo, o anime vem passando por uma decaída enorme. Mas mesmo assim, Boku no Hero ainda possui uma grande quantidade de fãs aqui no Brasil. E para a felicidade desses fãs, o anime estará enfim chegando no catálogo da Netflix. Até o momento, na plataforma, Boku no Hero só possui dois títulos disponíveis. Que são dois filmes do anime, sendo esses, Boku no Hero A Ascensão dos Heróis e Boku no Hero Dois Heróis. E o que estará chegando nesse lançamento, é justamente os episódios do anime. E atualmente, o anime já possui incríveis seis temporadas lançadas. E todas elas já possuem nublagem. Ainda não foi confirmado a quantidade de temporadas que estarão sendo lançadas. E também não foi confirmado se os episódios irão vir com dublagem ou não. Mas conhecendo a Netflix, é bem provável que ele realmente chegue com dublagem disponível. A data do lançamento de Boku no Hero ainda também não foi confirmada. Mas a especulação é que esses novos episódios cheguem no mês que vem. Assim que tiver uma confirmação real, fiquem atentos que eu irei trazer vídeo aqui avisando. Então é muito importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações. E o próximo lançamento confirmado foi do próximo queridinho da Netflix. E é claro que eu estou me referindo a Spy Family. Spy Family é um anime que foi lançado há pouco tempo. Mas mesmo assim, desde o seu lançamento ele fez um enorme sucesso e permanece no topo até os dias de hoje. Esse é um anime também um pouco fora do comum. Geralmente, os animes que mais fazem sucesso são conhecidos como shounens, que é o tipo de anime como One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto, Dragon Ball e etc. Já a Spy Family foge desse tipo de história de luta, superação e sonhos realizados. Na verdade, a história de Nintendo é algo mais chegado ao estilo comédia barra ação. É bem divertido mesmo, pois enquanto o anime tem cenas que fazem o público pular da cadeira de tanta emoção, há também muitas cenas que fazem o público cair na risada. Atualmente, Spy Family possui duas temporadas, tendo ao todo 37 episódios. E todos eles já estão dublados. Infelizmente, até o momento não há confirmação de quantos desses episódios irão ser lançados. E nem a data de que eles estarão chegando na Netflix. Mas, assim como Boku no Hero, a especulação é que Spy Family chega no catálogo da Netflix já no mês que vem. E mais um anime que teve seu lançamento confirmado foi Haikyuu. Pra quem reclamava que a Netflix só lançava coisas sobre basquete, agora finalmente ela estará dando atenção para os fãs de vôlei. Quando se trata de animes sobre esportes, a Netflix possui em seu catálogo Kuroko no basquete, que obviamente é referente ao basquete. Possui também Hajime no Ipo, que é referente ao boxe. Mas até o momento, ela nunca lançou nada sobre um anime referente a vôlei. Mas dessa vez, as coisas enfim irão mudar. Haikyuu não é um dos animes mais populares que existem. Mas quando se trata do gênero esportes, Haikyuu com toda a certeza se destaca muito bem dentre todos os outros animes. Não apenas pela sua história, que sim é muito boa. Mas também pela sua animação. Assistir os jogos desse anime empolgam a um ponto e você sentir uma genuína vontade de parar de assistir só pra ir jogar vôlei. Atualmente, Haikyuu possui 4 temporadas, totalizando 86 episódios. É importante lembrar que diferente dos outros animes dessa lista, Haikyuu não possui uma dublagem completa. Infelizmente, a dublagem desse anime só foi lançada até a segunda temporada. Tendo ao todo, 51 episódios dublados. Ainda não foi confirmado quantos episódios irão ser lançados. E também não foi dito a data desse lançamento. E agora, o lançamento do anime que talvez seja um dos mais esperados da Netflix, Yu Yu Hakusho. E o tempo de espera finalmente está chegando ao fim. O lançamento do anime que foi um dos grandes nomes que fez com que os animes fossem mais conhecidos pelo mundo. Estará sendo lançado no catálogo da Netflix. Provavelmente, se você for um pouco mais novo, é bem provável, bem possível que você nunca tenha ouvido falar de Yu Yu Hakusho. Mas se você tem um pouco mais de 20 anos, já está ligado no que é essa incrível obra de arte. Esse anime é tão bom, que foi o responsável pela criação de vários memes no mundo inteiro. E talvez você não saiba dessa curiosidade. Mas se você gosta da dublagem de One Piece, pode agradecer a Yu Yu Hakusho. Pois, foi esse anime que começou com esse estilo de dublagem mais cômico aqui no Brasil. E outra curiosidade bastante interessante também, é que o criador de Yu Yu Hakusho, é o mesmo criador de Hunter x Hunter. Então se você curte Hunter x Hunter, é bem provável que você também irá gostar de Yu Yu Hakusho. Esse anime possui ao todo 112 episódios. E é bem possível que a Netflix lance todos eles de uma vez só. Pois Yu Yu Hakusho não é dividido por temporadas. Ainda não foi confirmado se o anime vai chegar com dublagem. Mas considerando que a dublagem é uma das coisas mais interessantes desse anime e o que mais faz esse anime ser popular. Eu acho muito difícil a Netflix lançar sem. Mas agora eu quero saber de você, o que você acha de todos esses lançamentos? Qual você está mais ansioso? É Boku no Hero? Yu Yu Hakusho? Spy Family? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que está aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Que é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito quem você está esperando, já se inscreve e ative o sino das notificações. Pois assim, você não perde nenhuma novidade. E no mais é isso, mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E até o próximo. Valeu, fuia!